Olá, salve, salve! Quinta-feira, final de tarde, começamos mais uma edição do Estação Cultura e tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação. A gente conversa sobre o Cine Soar, que integra a programação do Festival Porto Verão Alegre. Também temos uma matéria sobre a exposição sobre os mestres do design gráfico japonês, que está em cartaz na Fundação Iberê Camargo. E a atração musical do Estação Cultura de hoje é o músico e compositor João Vila Verde. Bom, começamos falando sobre música e audiovisual. Aqui do meu lado está a Manuela Fetter, curadora do Cine Soar, que está dentro da programação do Festival Porto Verão Alegre. A ideia do Cine Soar é fazer intervenções musicais ao vivo durante exibições cinematográficas, ressaltando que os músicos e os filmes são gaúchos. Essas apresentações acontecem todas as terças-feiras deste mês no Instituto Lingue. Manuela, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Estação Cultura. A programação já começou e como a gente deu aqui meio que uma largada para o pessoal entender, esse recorte em músicos e filmes gaúchos, né? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Domício. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu adoro vir aqui falar de programação. É sinal que está tendo cultura na cidade e cinema. E aí a gente vem aqui convidar todos, né? Essa programação, ela tem a honra de ter sido recebida dentro da maior programação, que é do Porto Verão Alegre, né? Esse festival que é responsável todo verão, há 24 anos, por trazer muitas atrações do Brasil inteiro. No caso, gaúchas também, mas que acontecem simultâneo em vários teatros e espaços culturais da cidade. E a nossa, então, o Cine Soar, ela está localizada, vai ser, né? As sessões acontecem no Instituto Lingue, que também é nosso parceiro de longa data. Muitas programações de cinema experiencial acontecem lá no Lingue. Eles sempre acreditaram nas nossas ideias malucas de unir cinema com outros tipos de expressões artísticas, né? Então, dessa vez, a gente resolveu unir o cinema com a música, mas de uma maneira não tão tradicional como trilha sonora ao vivo no meio da exibição. Sim, são músicas que vão estar sendo performadas ao vivo, porém elas não têm nada a ver com o filme que vai ser exibido. A ideia é que, justamente, os músicos e as bandas consigam intervir em uma nova perspectiva, uma nova narrativa para aquele filme que está sendo exibido. Então, a gente fez umas combinações bem curiosas, e isso que dá o tom também experimental e experiencial para a programação. Então, indiferente das pessoas já terem assistido a esses filmes, é uma outra forma de assisti-los, né? Tipo, mesmo que as pessoas também tenham conhecimento dessas próprias trilhas, porque não são exatamente as trilhas. Então, você conhece o artista que vai estar participando ali, você conhece os filmes, mas essa perspectiva de estar junto é uma outra maneira de apreciar esses trabalhos. Exatamente, até porque a gente teve também o privilégio de fazer essa curadoria com filmes gaúchos, né? Então, são filmes de personalidades do cinema que são conhecidas para nós. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, são diretores, realizadores, empresas distribuidoras que marcam presença no festival ali de Gramado, aqui também, em Porto, com todos os festivais de cine que a gente tem. Então, provavelmente, são filmes que já estão no radar das pessoas, mas, com certeza, são performances completamente diferentes, serão sessões completamente diferentes. A gente está vendo agora, na tela, o filme Beira-Mar, que é do Márcio Reolon e do Felipe, dois meninos que produziram esse filme, distribuído pela Vitrine Filmes. Esse filme foi exibido agora, na última terça-feira, em parceria com o Bando Celta, que adicionou uma camada de música folclórica celta nesse filme que é gravado em Capão da Canoa, por exemplo. E aí, depois, a gente vai ter as outras sessões, que também são, então, com músicos selecionados daqui, de Porto Alegre, né? No caso, a gente está vendo agora Os Bravos Nunca Se Calam, distribuir uma comédia. Ela tem um tom, assim, de comédia argentina, distribuído pela Lança Filmes, e esse a gente convidou o tablado andaluz para fazer intervenções de flamenco no filme, né? Então, a gente vai adicionar aí outro tipo de interpretação para o filme, porque foi, assim, mais ou menos, da minha ideia que surgiu, da minha cabeça que surgiu, que eu achei ele parecido com algo um pouco ibérico, digamos assim. E aí a gente resolveu convidar o tablado. Então, vai ter sapateado, castanholas e dança também. Depois, a gente tem o Bill, que também está sendo passado agora na tela, do diretor Carlos Gerbasi, muito premiado na época. O Bill é um filme que viajou o mundo, muito reconhecido, muito bem reconhecido. E é um filme que, por se tratar de um formato um pouco mais experimental, eu diria, ele é uma ficção, um documentário ficção, ele tem poucos espaços para a trilha. E aí foi um grande desafio. A gente convidou um cantor, um tenor da OSPA, o Francisco, e o pianista também aqui da OSPA, o Patrick, que vão fazer intervenções de música erudita, de canção lírica. Então, a gente vai ter ópera no filme Bill. E aí, por fim, no dia 31, aí sim a gente vai exibir um filme do Emiliano Cunha, diretor Emiliano Cunha, que se chama Raya 4. É um filme mais recente, acho que é 2016, se eu não me engano, 17. E é um filme que é todo mais contemporâneo. E aí a gente chamou a própria, daí sim quem fez a direção de som. Essa é uma pessoa que tem relação com uma trilha sonora. Exatamente. A Rita Zart, ela tem esse trabalho de desenvolvimento de trilha sonora e de produção de som mesmo para cinema, mas também tem uma carreira enquanto cantora, uma carreira artística, solo e com banda também. E muito performática. A música da Rita sempre me encantou, porque tem uma espécie de, não sei, um som límbico, uma coisa meio onírica, uma expressão um pouco onírica. Então a gente resolveu agregar, chamar a Rita para participar do filme que ela fez também, mas sobrepondo também a sua camada de interpretação baseada na sua expressão pessoal, não profissional dentro do cine. Então também vai ser uma experiência bem interessante, tanto para o pessoal que trabalhou no filme, ou que já viu o filme, enfim, mas também para a própria artista, para a Rita, fazer uma outra leitura desse filme que ela já participou. E a Rita, para quem conhece também, é uma pessoa que gosta de experiências sonoras, então um baita desafio. Essa noite provavelmente vai estar muito interessante, como todas as outras noites a propósito. Então, Cine Soar, terças-feiras de janeiro, as próximas terças, ainda você pode acompanhar por mais três dias esse evento aí, lá no Instituto Lingue, na João Caetano, número 440, programação do Porto Verão Alegre, a gente vai acompanhando por aqui, mas está todinha lá no site também, o pessoal pode comprar os ingressos antecipados por lá e buscar mais informações também, www.portoverãoalegre.com.br. Manuela, obrigado pela tua presença, e continue produzindo para voltar aqui, para a gente poder conversar, certo? Com certeza, esse é o objetivo, eu que agradeço também por nos receberem, e participem do festival, para além da programação do Cine Soar, tem bastante coisa acontecendo em todos os cantos de Porto Alegre, então é realmente um motivo para se celebrar. Bom, depois dessa parada, o Porto Verão Alegre veio de uma forma muito intensa em vários espaços de Porto Alegre. Bom, até a próxima, Manuela. Bom, a estação segue agora com a primeira música do João Vilaverde, que já está com as suas músicas no primeiro álbum Parte de Nós, em todas as plataformas, a gente já ouve música agora, vamos lá, João. Olha só! Vou concordar que a vida tem Certos planos pra que ninguém Tela escape como chegou Sem saber O porquê da dor E as razões de tanto querer Olha só Vou concordar que a vida tem Coisas simples pra se saber As mais belas pra se viver As melhores As essenciais Pequeninas partes de nós Tudo que em sonho se faz Que de inocência se fantasiou Frutos de um amor Milagres tão reais Filhos, paciência, verdadeira paz Um castelo a magia se fez Florestas e fadas em festa de luz Presentes Surpresa que vem de Deus Gira, rola, pula a hora de dormir Gira, rola, pula a hora Parabá-ra-papá, papá, papá Parabá-ra, papá, papá Parabá-ra-papá, papá Tudo que em sonho se faz Que de inocência se fantasiou Frutos de um amor, milagres tão reais Filhos, paciência, verdadeira paz Num castelo a magia se fez Florestas e fadas em festa de luz Presentes, surpresa que vem de Deus Tira a rola, pula a hora de dormir Tira a rola, pula a hora de dormir Muito bem, o João Vila Verde segue conosco No segundo bloco, tem mais música Agora, uma ótima dica de artes visuais O design gráfico japonês está em exposição Na Fundação Iberê Camargo Sete mestres na arte de fazer cartazes Estão representados nessa amostra Que vai até o dia 26 de fevereiro A gente confere mais detalhes Na matéria da Dalva Bavaresco Pausa na cultura ocidental Porque aqui o protagonista é o olhar criativo do Oriente Desafiado na difícil simplicidade de fazer um cartaz Realizada pela Fundação Japão A mostra Sete mestres do design gráfico japonês Apresenta 45 obras do acervo da Bienal Internacional do Cartaz do México Estilos diferentes, mas com algumas características comuns Essa mistura de culturas do passado e do presente está sempre muito Aparece bastante nos trabalhos São linhas bem delineadas Cores também muito fortes A gente vê muito dourado, preto Vermelho também aparece bastante Dos Sete mestres do design gráfico japonês O que tem a produção politicamente mais engajada É o Gessato Com uma forte campanha contra a guerra Tem um cartaz que traz inclusive uma frase do Gandhi Dizendo o seguinte Olho por olho e o mundo fica cego Num país marcado pelo trauma da bomba atômica Os temas ligados à guerra não são caso isolado O artista Shigeo Fukuda também se inspirou nela O design mais famoso dele é esse daqui que chama Victory Que é um canhão onde a bala do canhão está voltando para dentro do tubo E aqui a gente pode ver também tanto as cores Como eu tinha falado de amarelo e preto Como a simplicidade do desenho Que acaba sendo muito simples Mas que diz bastante coisa também E ele também trabalha bastante com ilusão De ótica onde a gente precisa olhar duas vezes Para perceber de novo o design Esse aqui em cima por exemplo Que chama América Roy É um desenho de um cocar de um índio Mas a gente olha o cocar São desenhos de prédios os cocares Então é como se fosse uma América colonizada na verdade Já a Kuzu Massa Nagai Faz um apelo em defesa do meio ambiente Usa desenhos indígenas para representar animais Que encaram o espectador Cobrando dele uma atitude ambientalmente responsável A influência americana no pós-segunda guerra Aparece no uso do inglês e da escrita horizontal Que aos poucos foi substituindo a milenar escrita vertical japonesa Mas se alguns trabalhos incorporam a cultura ocidental Outros focam nas tradições orientais Como os do artista Iko Tanaka Assinando na vertical Ele é um dos únicos artistas Que se fechou para a cultura dos Estados Unidos E olhou mais para a cultura japonesa Como a gente pode ver aqui por exemplo Um cartaz que faz uma referência a uma dança no Japão Onde são dançados por geixas Mitu Katsui é um dos poucos Que preferem trabalhar explorando recursos de computador Porque ele falou que o computador consegue atingir planos Em que o plano do papel não consegue Itakashi Akiyama é conhecido por usar caneta hidrográfica Esse cartaz virou capa de livro Traz o carpa peixe típico do Japão Com mapa do país e dos vizinhos Coreia e China Tem ainda o trabalho psicodélico e surrealista De Tanadori Yokou Ele faz misturas de muitas coisas Muitas colagens Não necessariamente só desenhos E aqui nesse primeiro ele traz essa referência de volta Do Ukioye Que é essa gravura de mulheres Que apareciam muito antigamente Ele traz de volta aqui nesses cartazes A exposição está aberta no primeiro andar Da Fundação Iberê Camargo De quinta a domingo Entrada franca às quintas É só se programar para fazer uma visita Até o dia 26 de fevereiro E conhecer sete mestres do design gráfico japonês Eu acredito que seja muita referência Principalmente para quem estuda bastante design Porque são técnicas e coisas muito diferentes Que a gente não tem muito acesso às vezes aqui A Estação Cultura desta quinta-feira Faz um rápido intervalo E logo está de volta com mais música De João Vila Verde Rapidinho e nós já voltamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O tambor anunciou Que meu samba é patoqueiro É, é da linha de Ogum, senhor Salve, 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 tamboreiro Bate forte, tamboreiro E vem de Aruanda E vem, abre alas pra ilusão Axé e deixa entrar A banda é no terreiro que eu vou firmar Em cada ponto de um banda A fé do povo consagrar Enredo Que no lamento do meu barracão Acaba em plena quarta-feira Em descompasso Com a inspiração E ecoa E no pulsar do meu pandeiro O coração de um brasileiro É marcação de eterna paz É, e vem de Aruanda E vem, abre alas pra ilusão Axé e deixa entrar A banda A banda É no terreiro que eu vou firmar Em cada ponto de um banda A fé do povo consagrar Enredo Enredo Que no lamento do meu barracão Acaba em plena quarta-feira Em descompasso Com a inspiração E ecoa E no pulsar do meu pandeiro O coração de um brasileiro É marcação de eterna paz Maravilha, maravilha Muito bem, Estação Cultura de hoje está recebendo o cantor e compositor João Vilaverde Acompanhado pelo Carlinhos Braga na percussão Nascido em Alegrete O Vilaverde já tem uma longa carreira Tocando em bares, hotéis e eventos por todo o estado E no final do ano passado Lançou o seu primeiro trabalho autoral Chamado Partes de Nós Que já está em todas as plataformas digitais João Carlinhos, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Primeiro disco está lá Primeiro álbum, um EP Graças a Deus, primeiro São cinco músicas Na realidade é um EP Esse trabalho na realidade já estava há um tempão guardadinho E aí depois junto com os amigos Carlinhos e o Jade que tocam comigo A gente botou para fora esse projeto É o primeiro, já tem outros em andamento Mas graças a Deus Esse é o primeiro Partes de Nós Que é uma relíquia Como se fosse um filho praticamente Bom, e tu já tem uma longa carreira Já tocando noite Tenho, cara Para selecionar o repertório dessa tua composição Ele acabou transitando por vários ritmos São vários, são vários ritmos Eu, na realidade, comecei tocando música gaúcha Trinta e poucos anos Depois eu fui para o MPB com a influência da própria família E esse trabalho todo De parte de Nós é toda influência do que hoje a gente faz nos bares Que é música de barzinho, samba, bossa nova O pop nacional A própria MPB Eu, particularmente, adoro o João Bosco Adoro o Djavan Então, a gente fez esse passeio Com essa riqueza brasileira Dando esse ritmo Bem mais Até esse disco Ele é mais uma canção Mais uma batida afro Que a gente tem várias referências À religião Propriamente dita Mas ela tem muito uma batida brasileira Então, tem a influência Do que a gente faz nos bares Essa diversidade Dessas possibilidades Dessa música afro-brasileira Então, ela aparece na bossa nova Que também é uma denivação Aparece no afoxé Que tu acaba colocando também Então, tem muitos desses ritmos Às vezes, tu vai buscando caminhos Para transitar E o próprio samba O próprio samba O samba é isso O samba é o resgate Já é a própria referência Do africano Como propriamente dito E outras partes de Nós Tem essa característica forte E aqui em Porto Alegre Tem uns bares Que a gente está tocando Não sei se eu posso Pode, pode Que são o Chalé da Praça 15 Eu já estou com eles lá Há 20 anos O próprio grupo Varetá Que é o 360 Que tem lá na Orla O Chalé da Praça 15 Na frente do mercado público O Coco Bambu Lá em Iguatemi O Botequim da Ocides E fora eventos Que a gente faz Não é, meu amigo Carlinhos? E tem sempre essa questão O cara que está na noite O cara aprende Muitos macetes Podemos assim dizer De como trabalhar Os detalhes A sua musicalidade Isso na hora de compor ajuda Também na hora de produzir Um disco ajuda Mas também a possibilidade De colocar Está conseguindo já colocar As tuas músicas Dentro do repertório Principalmente No Chalé da Praça 15 Que é um espaço Central de Porto Alegre Muita gente passando ali Entre uma coisa Colocar as tuas músicas É interessante Aliás, eu fazia todas elas Antes mesmo do lançamento Do CD Porque depois Quando a gente sentou Para botar na prática O CD E outros que já estão por vir E todos eu já fazia Durante as execuções Dos bares Então ficou mais fácil Realmente Já é um repertório Testado com o público Exatamente Já teve um test drive Bacana Excelente Bom, e o Partes de Nós Está nas plataformas digitais É só o pessoal procurar lá João Vila Verde E também Tem mais informações Também Pelas redes sociais Então o Arroba João Vila Verde Oficial O pessoal pode encontrar O João Vila Verde Lá pelo Instagram E por ali também Pegar outros caminhos Outros links Para conhecer um pouco mais Do trabalho A agenda está praticamente ali Está toda por ali A agenda do João Vila Verde Bom, então vamos fazer o seguinte A gente vai encerrar A estação Com mais música Lembrando que hoje É quinta-feira Então amanhã Tem mais estação Cultura Com informação Arte, diversidade Plularidade Música Uma série De expressões Artísticas Aqui a partir Das seis horas da tarde E a gente tem A nossa representação Às dez e meia Da noite Todo dia De segunda a sexta A gente está aqui Nesses dois horários Não conseguiu acompanhar Em nenhum desses dois horários Passa no canal Da TVA No Youtube E lá tu pode rever Esse programa Ou outros programas Que tu quiser Além de outros programas Aqui da casa Também Certo? Então até amanhã Às seis da tarde Fica com um pouquinho mais Da música do João Vila Verde Aqui na Estação Cultura Tchau, tchau Tchau, tchau Olha aí Seja sempre um vencedor Tal Ogum O bravo lutador Siga sempre firme Por aí Olha aí A vida é feita de paixão Como o chum Consagra a união Sem jamais perder Minha razão Foi! Eu vou Eu vou Eu vou Saudar meu povo Eu vou Eu vou Buscar Eu vou A paz Justiça de Xangô Caô, caô, caô Olha aí Você, meu irmão De cor Coloro criou As raças Como amor Vamos juntos De mãos dadas Por aí Olha aí Seja sempre Um vencedor Tal Ogum O bravo lutador Siga sempre firme Por aí Olha aí A vida é feita de paixão Como o chum Consagra a união Sem jamais perder Minha razão Eu vou Eu vou Eu vou Saudar meu povo Eu vou Eu vou Buscar Eu vou A paz Justiça de Xangô